Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou divulgar o livro Anjo de Vidro, da autora Rafaela Ornelis. Então você já sabe como é que funcionam as coisas aqui, né? Segue a vinheta! E aí literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do canal Escritores Ecléticos. Mas antes de começar o vídeo de hoje, vocês já sabem, né? Deixa seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai avisar pra você. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal que sempre tem vídeos novos pra você, certo? Lembrando que quando você vai ativar o sininho, agora existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, lembrando sempre de deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre quando tiver novos vídeos, o YouTube irá recomendá-los para você, certo? Lembrando que agora quando você vai ativar, lembrando que o ventilador tá ligado, o calor está ligado, então só assim pra conseguir gravar vídeos aqui diante de vocês. Certinho, 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 certinho. Pessoal, a dica literária de hoje é do livro Anjo de Vidro, da autora Rafaela Ornelis. Então, como já é de praxe, vamos à sinopse. Atenção! O texto pode conter gatilhos, linguagem própria e possíveis cenas de sexo. Trecho de sexo, né? A vida de Ana parece atrativa aos olhos de quem assiste de fora. Afinal, quem não gostaria de sair do país, desfilar para uma das grifes mais conhecidas mundialmente, conhecer diversos famosos e, além de tudo, ganhar dinheiro fazendo isso. Entretanto, para a jovem mineira de 19 anos, o glamour acerca das passarelas traz algumas consequências que podem levá-la à beira do precipício. Podendo contar apenas com os garotos da aclamada Five Star, seus melhores amigos novaiorquinos, a garota deverá aprender que no mundo da mota, tudo é falido para manter a aparência. Publicado no WhatPatch. Pessoal, quem já não ouviu falar dos bastidores dos atores, atrizes, dos famosos, do lado obscuro, né? Que envolve a famosa, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Quem nunca ouviu falar disso? Você vê muitas, principalmente quando, é... muitas crianças que, quando crescem, ficam loucas, né? Quem nunca ouviu falar da... Agora tá normalzinha, né? Agora tá normalzinha. Mas quem não viu a fase louca de Hannah Montana, da Miley Cyrus, né? É... A Demi Lovato, que quase morreu esses tempos atrás, né? De overdose. E vários outros, né? Foram aqueles que não resistiram, tipo Amy Winehouse, certo? E sem contar aqueles que morreram aí, pelo Meryl Moon, é... Aquele Corey Matthew, lá do... Da série Glee. O Mark Sallen. Sallen, do Glee também. Então, gente, são jovens que entram nesse mundo, mas, às vezes, não aguentam a pressão. A única pessoa que eu conheço, assim, que passou por isso, eu não sei, mas tá viva aí, poderosa, né? É considerada a diva, né? Poderosa, é a Madonna. Elvis foi pra... Foi... Foi também... Muitos falam que... O Elvis até hoje é uma incógnita. O motivo da morte do Elvis, né? Ouvi dizer que não foi revelado, mas alguns falam... Claramente que ele foi... Tava no banheiro, foi fazer força pra... Né? Fazer o número 2. Explodiu o coração dele, né? Muitos dizem isso, entendeu? Outros dizem que foi ataque cardíaco. Outros... Muitos... Outros... Não, de outros famosos. Outros falam que foi overdose. Teve outro também que... Que... Se aspicciou no próprio vômito um cantor aí, né? Sem contar outros. É de... Quando... Isso quando não é um acidente aí, porque também tava loucão, né? Muitos acontecem isso, infelizmente. Certo? É... Então... Pessoa, né? Pessoa é muita pressão e... Tem aqueles também que falam... Se você... Eu já ouvi falar... Se você não usar drogas, você não entra. Entendeu? Tem o Fábio Assunção, gente. Quem não conhece o Fábio Assunção? Quem nunca ouviu falar, né? Então, tem outros também aí que se envolveram tanto com drogas que... Que não... A... A televisão já não tem... É... Primeiro assim, faz a pessoa entrar nas drogas e depois quem entra fala... A gente vai pagar tratamento pra você. A gente investe pra você, né? Sem contar os testes do sofá, o que o pessoal tem que fazer, né? A própria Xuxa falou que existe teste no sofá da Globo. Depois que ela foi pra Record. A própria Xuxa. Tá? Mas vamos... A mini biografia da Rafaela Ornelas. Rafaela Ornelas Penha. 19 anos. Nascida em São Bernardo do Campo, São Paulo. Escreve amadoramente desde 2012. Ó... Eu nasci em Santo André. Ó, também somos a besta paulista aí. Nós somos paulistas, somos paulistas, 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 paul... Os paulistanianos! Quem nunca assistiu a Irmã Notteo na Terra de Godá? Assiste. Assiste, tá no YouTube. Irmã Notteo na Terra de Godá. Muito engraçado. Da companhia Melhores do Mundo. Pra quem não conhece Melhores do Mundo. Assiste aí Joseph Climber no programa do Jô. É... Assiste... A época ali que tinha o Jajá e a Juju no Jôra Total. Eu fico louco, eu fico louco, Jú. Jajá, o que é você? Né? Muito da hora. Certo? É... Essa foi a decolita da Jô. Mas, gente do céu. Realmente, esse mundo do glamour. Esse mundo... Né? 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 Tem o pessoal aí, é... E hoje o mundo tá mais deturpado do que tá... Assim... Saindo um pouco do coronavírus, né? Saindo um pouco do... Dessa quarentena. Gente, o mundo... O que que tá acontecendo com o mundo, galera? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo, gente. Olha... Eu tava falando que 2020 chegou pra mostrar... Teve gente que dava reclamando de 2019. 2020 chegou pra mostrar que em 2009 a gente tava no paraíso. E tava no paraíso. Tava. Que olha, Jesus amado. Eu tô até gravando aqui alguns vídeos especiais. Quando você ver os vídeos sem thumbnail, eles assistam, tá? Porque são os vídeos que eu tô falando um pouco desse... Essa quarentena. O especial quarentena. Especial escritores ecléticos... Que assim, o quarentena. Certo? O especial de quarentena que eu tô gravando pelo menos uma vez por semana. Apesar que tá... Tá vindo aí. Certo? Eu tô gravando cada dia um assunto, né? É que a gente tem que conversar sobre atualidades também, né? Não dá pra ficar só na literatura, porque... Se todo mundo tá falando, por que a gente não vai falar também, né? Esses vídeos atrás teve a participação do Pelúcio. Pra quem não conhece o Pelúcio, o cachorrinho da minha irmã. Eu trouxe ele aqui. Mostrei, né? Pra vocês verem. Porque tudo tá envolvendo a conectividade. Tá atingindo todo mundo, galera. Tá atingindo... Aí, é complicadíssimo. É complicadíssimo. Mas, parabéns, Rafaela. Continue escrevendo. Você publicou seu livro no Notepad, né? Foi Notepad? Notepad. Continue escrevendo, certo? Sempre que você tiver algo novo, Se você quiser divulgar, o canal Escritores Ecléticos estará sempre de portas abertas para você. E para todo mundo que quiser divulgar a sua história aqui no canal. Pra quem já divulgou, sabe que eu divulgo gratuitamente. Então, você não precisa ter grana. Você só precisa estar com o seu livro disponível. Seja no Notepad, seja no Clube de Autores, seja na Amazon, seja por uma editora. Eu só peço que a pessoa me passe o link pra quem quiser ler, pra quem quiser adquirir o seu livro, possa ter por onde adquirir, né? Né? Que coisa, né? Uh! Certo? Mas, mais uma vez, parabéns. Certo? Se você quiser divulgar, é só você me mandar um e-mail com o assunto dicaliterária pro renato.lira.almeida.gmail.com O e-mail está aqui na descrição. Certo? Então, o link também pra quem quiser ler o livro da Rafaela. Certo? Então, pessoal, eu tô sempre trazendo alguma coisa aqui pra vocês, pra vocês não ficarem entediados, pra vocês, sem contar que tem muita gente que tá fazendo. O pessoal que tem muita gente que, tipo os humoristas, eles estão reprisando os vídeos deles, porque eles não podem fazer show, que às vezes eles gravam os vídeos dos shows e trazem, e eles estão tendo que reprisar, porque não tem o que fazer, gente. O pessoal não tá podendo nem sair de casa, pra quem pode fazer stand-up em casa, faz. Quem não pode, se sacode. Reprisa, né? A televisão tá reprisando novela, tá reprisando programa, então o que você tem, às vezes é assistir o filme, fazer maratão de filme, na Netflix, ou quem tem canal, quem tem TV a claro, eu sei que dá claro e dá, e dá sky tá assim. Quem tem TV, só os canais, só os canais tradicionais, os outros canais, é, TNT, o Warner, Fox, Universal, HBO, tá tudo aberto pra quem quiser assistir os filmes aí, as séries maratonar, certo? Também tá aí na internet, aí Netflix, pra quem quiser assistir o filme, e também tem o pessoal que tá disponibilizando cursos online, certo? Então, vamos ser produtivos nessa quarentena, vamos tentar passar o tempo aí, já que não tem pra onde ir, tem que ficar em casa, então vamos produzir, certo? Pessoal, eu sou o Renato Lira, esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos, se você curtiu já vai deixando seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, eu sou o Renato Lira, esse foi mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos, até a próxima pessoal, fui! Ecléticos, até a próxima pessoal! Ecléticos, até a próxima pessoal! Ecléticos, até a próxima pessoal! Obrigado.